Só você tem esse jeito que acaba me matando De tanto te querer Seu olhar que me fascina, um torceiro me alocina Assim eu vou me apaixonar Isso é tudo que eu quero, nossa história dando certo Eu sei que vai rolar Tanto tempo que espero, mas agora eu falo sério Eu sou sem te amar Vem, vamos viver a vida que eu sempre sonhei Depois de tanto tempo que eu te esperei Não aguento mais, é muita paixão Sei que você agora também tá querendo A nossa vida, nós que dá prometendo Traz felicidade pro teu coração Só você tem esse jeito que acaba me matando De tanto te querer Seu olhar que me fascina, um torceiro me alocina Assim eu vou me apaixonar Isso é tudo que eu quero, nossa história dando certo Eu sei que vai rolar Tanto tempo que espero, mas agora eu falo sério Eu sou sem te amar Vem, vamos viver a vida que eu sempre sonhei Depois de tanto tempo que eu te esperei Não aguento mais, é muita paixão Sei que você agora também tá querendo A nossa vida, nós que dá prometendo A felicidade do meu coração Agora é muita paixão Agora é o seguinte, eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente Joga essa mão pra cima Batina a palma da mão e canta junto Vem, vamos viver a vida que eu sempre sonhei Diz aí, diz aí Sei que você agora também tá querendo A nossa vida, nós que dá prometendo A felicidade do meu coração Vem, vamos viver a vida que eu sempre sonhei Vem, vamos viver a vida que eu sempre sonhei Depois de tanto tempo que eu te esperei Não aguento mais, é muita paixão Sei que você agora também tá querendo A nossa vida, nós que dá prometendo Traz felicidade pro meu coração Vem, valeu!